E hoje é o dia mundial da fotografia. A arte de registrar momentos é tão especial que não é preciso enxergar para se tornar um fotógrafo. No Outro Olhar de hoje você vai conhecer Antônio Barbeiro. Ele é cego e fotógrafo profissional. O vídeo foi enviado pela Associação Desportiva para Deficientes. O meu nome é Antônio Walter Barbeiro, mais conhecido como Teco Barbeiro. Eu sou fotógrafo profissional. Eu fiz uma viagem em 97 com meu pai para a Suíça e lá só estávamos nós dois e ele me pediu para que fizesse uma foto. Eu achei estranho, nunca tinha feito uma foto e fiz essa foto. Não mexi mais com foto até 2002. Foi quando o Eriton Kermes criou esse curso de fotografia para os deficientes visuais aqui da região. O Eriton me ensinou a usar os outros sentidos do corpo. Me ensinou a pegar a câmera, me ensinou a focar, me ensinou a não se preocupar com o enquadramento, com a qualidade da foto, com o teor da foto. O fotografar também é excepcional porque eu mostro para as pessoas a minha visão de mundo através das minhas mãos. Então eu peguei um objeto aqui, um objeto simples, mas a minha forma de sentir ele vai refletir na minha foto. E as outras pessoas vão poder ver através da minha visão. Então não importa se está bem enquadrado ou não, mas aí sim o que eu estou mostrando, o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo. Obrigado. 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 Obrigado.